Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Tia Graça de volta com mais um vídeo muito, muito, muito legal. Mas antes de iniciar o vídeo, quero mandar um abraço para os amiguinhos e amiguinhas de hoje. Um abraço carinhoso da Tia Graça para Alan Vitor e seu irmão, para Luiz Otávio, para Hilton Gamer, para Fabiana Games, para Josana Silva, para Gilmara Araújo. E se você amiguinho também quiser ganhar um abraço da Tia Graça, peça nos comentários que você poderá ser o próximo sorteado. E se você quiser conhecer a Tia Graça e o Velhote, se inscreva no canal aí abaixo na descrição ou procura no Youtube. Velhote e Tia Graça, que lá você vai encontrar vídeos bem legais, historinhas, desafios, brincadeiras, você vai gostar com certeza. Vamos agora ao vídeo de hoje. Amiguinhos, no vídeo de hoje, a Tia Graça vai tentar escapar das armadilhas. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira, esse jogo nós vamos participar de uma corrida, tem um mapa lá, vai ter uma corrida, e nós vamos, um dos jogadores vai ser que vai ativar as armadilhas para tentar derrotar os outros participantes. E nós vamos tentar escapar dessas armadilhas, ou às vezes pode ter sorte que o jogador não acerte ativar as armadilhas. Então vamos lá para a primeira partida. Amiguinhos, então vamos começar a nossa partida, começando escolhendo o mapa. Eu vou votar neste terceiro aqui, para a gente votar tem que botar a nossa bandeira lá, coloquei minha bandeira. Vamos ver, olha que mapa bonito. E amiguinhos, a gente tem nesta corrida, além de ter cuidado com as armadilhas, a gente tem que pegar as moedas que a gente vai encontrando pelo caminho. Amiguinhos, vamos iniciar, corra! Agora, amiguinhos, um dos segundos... Olha, caindo, caindo em cima uns blocos. Não é muito bom a gente ir muito na frente. Tem uns que adoram ir lá na frente, pode acontecer que a gente morra logo. Então a gente vai olhando o que vai acontecendo com os outros. Olha, pega essa moeda aqui. Ixi, é que é difícil, né? Passa por essas... O que será? Conseguimos passar aqui, olha o diamante aqui, consegui passar. Vamos, estou atrás, eu quero ver o que vai acontecer, mas não posso ficar muito atrás também, deixa eu cuidar. Olha aqui, olha, pega a moeda, vou pular para cá, vou passando, olha os amiguinhos foram embora. Ui, quase que a Tia Graça cai. E agora, amiguinhos, por onde que eu passo? Eu nem observei onde é que eles passaram. Me deixaram, fiquei para trás. Vou me apressar um pouquinho. Cadê? Sumiram. Ah, está lá embaixo. Deixa eu descer rápido. O que será que tem alguma coisa aqui? Tem por aqui? Pegar essa outra moeda e pular aqui nesses blocos. Os amiguinhos correram todos. Me deixaram, vou correr atrás. Onde é que eles... Olha, estão ali, deixa eu ver o que vai acontecer. Sumiram. Estou pegando... E agora, pula para cá. Olha, tem uns jatos assim, um vapor, né? Que eu acho que aqui é perigoso. Ei, estou sozinha, me deixaram. Eles foram muito rápidos. Olha lá, está tocando. Eita, olha aí as armadilhas, amiguinhos, está vendo? Tem umas pontas. E agora? Tem que ser rápida. Tia Graça perdeu. Amiguinhos, no final dessa primeira partida, eu fiquei meio confusa se eu havia perdido. Mas, na verdade, é porque alguém conseguiu vencer o armador das armadilhas. Tinha alguém lá que fica ativando as armadilhas e alguém conseguiu vencer ele. Porque eu não perdi. Aí, depois que eu fui entender. Agora, vamos para a próxima partida. Amiguinhos, vamos agora para a próxima partida. E olha, tem mais uma observação. Quando você consegue chegar ao final da corrida, você consegue ter a oportunidade de derrotar o ativador das armadilhas. E agora, vamos... Olha, esse mapa é muito bonito, né? Ele é muito legal. Vamos que vai começar a corrida. E a Tia Graça agora é que vai ficar ativando as armadilhas. Amiguinhos, olha! A Tia Graça ativou e caiu a função de blocos. Vou esperar. Olha, fica daqui. Eu fui sorteada para ser o ativador. Não quero que ninguém chegue para vir me derrotar. Agora, vou apertar as armadilhas. Estão querendo passar ali, olha. Olha! Olha! Sumiu os blocos que eles iam pular. E agora, eu vou esperar eles mais na frente, amiguinhos! Está aqui. Deixa chegar que eu vou ativar. E eu acho que aquela ponte vai cair. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Lá vem! Derrubei dois, três, quatro, três, três. Olha, amiguinhos! Ah, Tia Graça, mais uma armadilha! Mais uma armadilha! Ah, não consegui derrotar ninguém. Vou correr agora a próxima! O que será que vai acontecer aqui, olha? Olha! Ainda tem três! Eles estão espertos, amiguinhos! Mas tem mais armadilha aqui. Vou esperar que eles chegarem... E vou ativar! Mas eles... Eles são espertos! Não estão caindo nas armadilhas! Vou esperar aqui. Mais uma, mais uma, mais uma! Foi! Pega ele de sul! Olha! Olha, explode! Continuam os três! Não consegui derrotar! Vou esperar na próxima! Olha, três sobreviventes! Se eles chegaram no final, eles podem vir me derrotar, amiguinhos! Agora, agora, agora! Olha, eles estão... Olha, eles espertos! Não querem passar! Não querem passar! Vamos lá, amiguinhos! Passem! Olha! Ninguém caiu! Ai, eles continuam a esperar! Mas eu vou mais pra frente, ainda tem mais armadilhas! Aqui, ó! Olha essa aqui! Lá vem! Lá vem! Cadê? Cadê ele? Ah, chegou! Chegou! Eles estão espertos! Olha! Amiguinhos, eles são muito espertos! Opa! Tem só um agora, amiguinhos! Só um sobrevivente! Eu vou pegar aqui pra não deixar chegar lá naquele final! Tem só um sobrevivente! A tia Graça foi boa! Derrotou! Lá vem! Lá vem! Aqui, ó! Olha! Vou deixar ele ficar bem tranquilo! Vou pegar ele aqui! Olha! Oh! Ele conseguiu! Conseguiu, amiguinhos! Eles vêm! Ele venceu! Ainda tem uma aqui! Não! Ela terminou! Ele conseguiu chegar lá, amiguinhos! Olha! Ai! Lá vem me derrotar, amiguinhos! Derrotou a tia Graça! Olha! Tá vendo como é que é o jogo? Quem consegue? Chegar lá! Por isso que naquela hora eu fiquei na vitória porque eu fiquei atrás e conseguiu chegar um lá e derrotou o ativador! E agora derrotaram a tia Graça! Conseguiu derrotar! Ainda ficou um sobrevivente! Vamos para a próxima partida! Amiguinhos! Vamos votar no mapa! Eu vou votar nesse primeiro! Botar minha bandeira! Tia Graça fincou a bandeira! Alguém botou! Será que ele vai botar aí também? Bota, amiguinhos! Botou! Então vamos... Eita! Uma ilha! Eita! Será que a tia Graça vai ser quem? Não vai ser ativadora agora das armadilhas não! Deixa eu ver! Não! Tia Graça vai ser participante mesmo! Tem que sobreviver essas armadilhas! Vamos correr! Eita! Eita! Uma piranhas! Aquele peixe que come... Eita! Tia Graça vai dar frente! Muito corajosa! Eita! Na frente! Vou deixar os coleguinhas... Agora ele ativou aí! Vamos esperar! É um gás que é tóxico! Então o gás já parou! Vamos passar! Quero pegar as moedas para eu poder fazer compra depois lá na loja! Né? Na lojinha comprar coisa! Eita! Deixa os amiguinhos lá na frente! Então onde vai ser a próxima armadilha? Vamos ver! Olha que cenário bonito! Tem aqui umas... Olha como é que nós vamos passar! Olha! Tem armadilha ali! Olha! Ele vai ativar! Tá lá em cima! Olha! Foi tipo assim uma... Uma lama de pântano! Oh! Baixou! Agora podemos passar! É só aguardar um pouquinho que a armadilha vai! Ele vai correr para a próxima armadilha! Agora como eu fui ativadora? Agora eu estou entendendo como é que ele faz! Olha! Viu uns raios! Oh! Explodiu! Olha aí! Ele derrotou dois! Mas a tia Graça não foi... Só tem eu e aquele amiguinho lá da frente! Eita! Uma parede! Parou! Vamos! Vamos! Rápido! Que a parede voltou! Acabou! A parede sumiu! Onde será a próxima armadilha? Ele está aí na frente! Porque ele é bem corajoso! Vou pegar essa moeda aqui! Olha! Aqui também! O que será que vai ser a próxima armadilha, amiguinhos? Eu vou passar! Olha! Ele passou! Eu vou passar também! Está nós dois aqui! Esperando! Eita! A tia Graça foi corajosa! Passou! E onde terá a armadilha de novo? Eita! Eu estou com medo! Que eu estou na frente! Cadê meu companheiro? Eita! Vai ter uma armadilha aqui! O que será? Vamos aguardar um pouquinho! Amiguinhos! O que será? Cadê? Ele ficou para trás! Meu companheiro ficou! Ah! Ele perdeu! Só tem eu, amiguinhos! Olha! Eu vou... Agora! Agora! O que será? Joguei aqui! Ai! Vou subir! Será que eu vou conseguir chegar no final? Consegui, amiguinhos! Agora eu vou derrotar! Cadê esse danado? Cadê o danado? Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Correr! Onde? Chegou no final, amiguinhos! Cadê? Onde é que ele se escondeu? Eu vou atrás dele! Olha! Quante a graça está rápida! Cadê ele? Cadê ele? Aqui! Olha! Olha! Derropei, amiguinhos! Venci sozinha, amiguinhos! Amiguinhos! Vamos para a última partida! Vamos botar! Vou botar nesse do meio aqui! Botar a minha bandeira! Finqueiro! Juraça! Eita! Esse... Mas será que ele vai ganhar? Eita! Não ganhou! Ah! Mas esse aqui é bonito! Eita! Tem um carro de armadilha! Quem será que vai ser sorteado para ativar essa armadilha? Tia Graça vai ser sobrevivente! Será que eu vou conseguir vencer de novo? Foi tão emocionante a partida que eu venci! Olha! Eita! Olha o tanto! Vamos esperar! Essas tipo umas bolhas! Essas bolhas são tóxicas! Olha! Vou pegar a moeda que eu quero dinheiro para comprar a coisinha lá na lojinha! Vamos subir! Eita! Ninguém quer passar! Ninguém quer... Ó! Explodiu lá! Ele já jogou lá a armadilha uma bomba e explodiu, né? Onde será a próxima? Ninguém quer ir! Todo mundo com medo! Olha lá onde está o ativador! Lá do ladinho da tela, amiguinhos! Esperando a gente! Tem nós três só agora! Olha ele lá! Como é que ele está! E aí, amiguinhos! O que será que ninguém tem coragem de ir? Que ele está querendo! Ah, passar! Olha! Eu acho... Olha onde ele está lá! Pega ali a moeda! Ixi! Já morreu! Bem ali, ó! Bem na hora que ele foi! Só tem eu e essa amiguinha aqui agora! Eita! Só tem nós duas! Duas e mim! Olha! Ele já ativou outra armadilha lá! Então... Olha! Não! Eu perdi! Ela está lá sobrevivente! Quase que eu ganhava, amiguinhos! Amiguinhos! Perdi! Já por quê? Porque tem uma mão! Tipo a mão fantasma! E a mão me agarrou! Me pegou! E a Tia Graça perdeu! Então, amiguinhos! Vamos mais uma partida! Porque foi muito curtinho aí! Esse jogo é muito legal! Gostei muito! Vou votar no primeiro aqui, ó! Eu e a amiguinha colocamos nossas bandeirinhas! E... Eu acho que é esse que vai ganhar! Chegou mais alguém! Ele vai votar também aí, ó! Parece que ele vai votar ali! É! Eita! Esse é bonito! Olha! Tem um monstro! Uns monstros! E... Mas é bonito! Tudo azul! Eita! Nós somos quatro! Eita! O ativador de armadilha lá em cima! Olha aí! Quebrou! Os cubos de gelo! Parece que é uns cubos de gelo, né? Parece! Eu passei aqui! Ele já correu para ativar! Olha! Olha! Apareceram umas pontas! Né? Eita! A gente tem um pouquinho de paciência! Que... Olha! Um já perdeu! Já tem só três sobreviventes! Vamos! Cuidado! Ela está correndo lá em cima para ativar as armadilhas! Vou levar essa bola aqui, ó! O que será que acontece? Olha! Está caindo os blocos! Olha! Ativou outra armadilha! Lá na frente explodiu alguma coisa! Tem só eu e esse amiguinho aqui! Só nós dois! Lá vai Tia Graça! Lá vai Tia Graça! E o amiguinho atrás! Olha! Ele está esperando a Tia Graça que é corajosa! Agora ele quer dar um de corajosa passando na minha frente! Ai! Tem um gás tóxico aqui! Olha aquele bicho que era um monstro! Eles soltam gás! Agora vamos! Já passou o perigo! Passou o perigo! E agora... Ela vai ativar outra armadilha! São essas pontas! Já passou... Ela correu para outra armadilha lá em cima! Olha! Estou olhando ela daqui! Correndo para ativar outra armadilha! Agora... Qual será? Cadê meu amiguinho? Ele já passou! Onde é que ele está? Ele não me... Olha! Eita! A Tia Graça saiu doido escorregando no gelo! Que vai danada! Agora vamos subir! Olha o corre... A parede! A parede! A parede! Vem a parede fantasma! Cuidado amiguinho! Cuidado! Eita! Ele morreu! A Tia Graça sozinha de novo! Será que eu vou conseguir vencer? E agora? Ainda tem uma armadilha! Aqui, ó! Ela já ativou! E agora eu vou aguardar! Ah! Aqui o que vai acontecer! Amiguinhos! Cheguei no final! Vou atrás dessa danada! Lá vai de novo! Vai! Eu gosto dessa carreirinha! Hoje! Cadê? 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 Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Vem sim, amiguinhos! Tia Graça venceu duas partidas! Derrotando o ativador de armadilhas! Então, amiguinhos! Espero que vocês tenham gostado! Deixe muitos e muitos likes! Que é muito importante para a Tia Graça! Que ainda não se inscreveu no canal! Se inscreva e ativa o sininho! E até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos!